é bom gente eu não gravei mais aqui para vocês né rapaz veio aqui colocar a calha e acho que deve ser Rufo aquele que vai dar a volta inteira os pedeiros abandonaram minha obra para que tiveram que pegar outra obra aí fica demorando teve muita chuva sei que dá a volta para lá agora eles colocam o resto das telhas goiva e provavelmente continua um reboco porque a teimaça aqui o reboco para quem não sabe é só de dar parte do banheiro e no closet aqui tá bom aqui não tem reboco e calma aí quero achar uma imagem melhor para você sim consigo gravar melhor daí chove muito gente ó preciso ver chove direto água água então aqui no banheiro que ainda falta eles quebrar janela que eles esqueceram então para eu quero uma janela aqui no banheiro vai ficar o vaso né e a banheira enfim bem vindo para cá que aqui é a parte do closet aqui já tá janela que eles deixaram então eles têm que rebocar né então e colocar essas telhas depois de rebocar essa parte creio eu que eles vão para o calfino para daí não sei se vai a porta primeiro ou se vai não está aqui comigo ou se vai a serana que isso já não seja dinâmica agora estou em dúvida nessa porta a gente deixei ela grande que essa porta aqui é que vai dar acesso quando a gente terminar fazer a parede porque ali para dar acesso lá dentro da casa né que se quem não sabe esse quarto aqui tá sendo feito em cima tá bom só tipo sobradinho né então é isso aí aí gente quando tiver mais novidades aqui eu volto para comprar e me dar com esse vídeo e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.